Olá, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que tudo esteja muito, mas muito bem em sua vida. Eu sou a Eva e esse é o Trocando Ideias. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a esse caldeirão onde nós misturamos diversos temas, diversos assuntos, para que assim nós possamos progredir como sociedade. Aqui nós falamos sobre temas que são importantes, que são vitais para que nós possamos progredir como seres humanos, porque afinal é o seu propósito de estar aqui nessa terra, progredir um passo de cada vez, um dia após o outro. E nós só conseguimos esse progresso, nós só conseguimos essa evolução pessoal quando nós começamos a debater com temas que são importantes não somente para nós, mas para um todo. Então seja muito bem-vindo a essa família e não esquece, se não é inscrito, se inscreve. Vem fazer parte do Trocando Ideias, vem fazer parte dessa família, dessa turma, onde sua opinião e sua voz tem vez. E se você já segue o canal, você sabe que eu estou fazendo uma playlist falando sobre os direitos humanos, porque eu já disse isso nos outros vídeos, mas não quer demais dizer que eu acho que os direitos humanos, embora seja um tema muito debatido, muito falado, ele de certa forma acaba sendo um pouco controverso. Muitas pessoas, a grande maioria, não sabe nada dos direitos humanos, não sabe como foi criado, por que foi criado, o que é que ele diz, o que é que ele garante, o que é que ele te protege. Enfim, sai reproduzindo, né, que... Direitos humanos só protege o bandido. Direitos humanos ferram com minha vida. Direitos humanos não prestam pra nada. Vivem repetindo isso, mas você que repete isso, que fala isso, você sabe o que é que diz a declaração dos direitos humanos? Não? Então esse vídeo é pra você, essa série é pra você. Vem comigo, roda a vinheta. Deixar aqui embaixo, tá, o linkado, os endereços, os vídeos anteriores a esse, pra que você possa acompanhar, porque tudo tem uma sequência. Hoje nós vamos estudar... Estudar não, isso aqui não é uma escola, ou é uma escola? É, pode ser uma escola. Enfim, hoje nós vamos falar sobre o artigo 4 da declaração dos direitos humanos. Olha o que ele diz. Liberdade é uma coisa vital e fundamental dentro da declaração dos direitos humanos. Dentro desses vídeos que eu já fiz, liberdade, ela sempre foi comentada, ela sempre foi protegida, ela sempre foi dita que ela é fundamental para o ser humano. E no artigo 4, ele proíbe uma prática que tira a liberdade do outro, ou seja, a escravidão. Muitos de vocês podem pensar que não existe escravidão. Afinal, nós vivemos muitas vezes numa bolinha e esquecemos de analisar o mundo como um todo, de nos antenarmos com o que está acontecendo no mundo. Como tudo, infelizmente, a escravidão, ela se modernizou. Fundação Walk Free, que eu acho que é Caminhando Livre, Caminhada Livre, alguma coisa assim, não sei bem. Ela apresentou à ONU uma estatística, um estudo, na verdade, que ela fez sobre esse tema. Ela saiu fazendo estatísticas, pesquisando, procurando pessoas e foi na ONU e apresentou. Ela informou que existem cerca de 40 milhões e 300 mil pessoas vivendo hoje em regime de escravidão. É muita gente. É muita gente mesmo. E nesse estudo, eles colocaram alguns temas que eles veem, e eu também acredito que seja, que eles julgam ser análogos à escravidão, ou à escravidão realmente como nós a conhecemos. Então, eles colocaram nessa pesquisa aquelas pessoas que trabalham forçado, aquelas pessoas que trabalham por dívida, ou seja, servidão por dívida, casamento forçado, que infelizmente existe, e a mulher é a maior vítima disso, né? Mulheres que têm seus direitos, suas vidas, simplesmente ignorado o seu desejo, né? E ela só tem que ir lá e casar, às vezes, casa ainda com 12, 13 anos, enfim. Tráfico de seres humanos, eu já falei um pouquinho disso em outro vídeo, mas eu quero fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, para que nós possamos entender o que é o tráfico de seres humanos, que tem várias vertentes, pode ser usado para prostituição, pode ser usado para trabalhos domésticos, para trabalhos em outras categorias, enfim. Escravidão, como nós a conhecemos, e práticas semelhantes à escravidão. Então, a Alckifree, ela pegou esses parâmetros e fez a sua pesquisa, e chegou à conclusão de que 40 milhões de pessoas vivem em estado de escravidão. É muita gente, é muita gente mesmo. E desses 40 milhões, 71% são mulheres que vivem de forma, são escravas ou vivem de formas semelhantes à escravidão, em determinados nichos, né? Elas acabam servindo para casamento forçado, como nós já vimos, serviços domésticos e prostituição. Esses são os três principais pontos pelos quais as mulheres se tornam escravas. E 71% do total são mulheres, 29% são homens. Eles vão ser usados mais na indústria pesqueira, de barcos, de navio no alto mar. Eu estava, enquanto eu estava pesquisando sobre esse tema, eu vi que existem relatos de sobreviventes dizendo que muitas vezes esses homens, eles ficam anos em alto mar. E muitos deles nem voltam, porque se eles fazem alguma coisa de errado, e se acontece algum atrito entre ele e o capitão, ou entre ele a tripulação, eles acabam sendo mortos e jogados no alto mar como se fossem lixo. Então, é uma situação realmente complicada. A estimativa diz que 62% dessas pessoas vivem na Ásia, gente. Dá para acreditar? Na Ásia, que é tido um continente, né? Tem o Japão, tem a China. Enfim, um continente evoluído, desenvolvido, mas que, na verdade, talvez se desenvolveu justamente por isso, por explorar, por escravizar os seus cidadãos. E nós já vimos, eu já vi reportagens, e vocês possivelmente já, de pessoas que acabam se suicidando por conta dessa exploração, por conta dessa escravidão. Eu vi uma matéria, que eu acho que foi no Japão, em que eles colocaram, tipo, uma tela em redor dos prédios, porque os funcionários estavam se suicidando, pulando do teto dos prédios. Então, eles, ao invés de tratarem as pessoas, ao invés de tentarem melhorar a vida das pessoas, eles só colocaram lá um negócio para impedir que as pessoas pulassem. Então, não é surpreender que 62% das pessoas que são escravas estejam lá na Ásia. E esse tipo de coisa acontece em países como a Coreia do Norte, que tem um governo repressivo. Então, esses tipos de governo repressivo, ele acaba fazendo com que as coisas se tornem mais fáceis para quem quer explorar, para quem quer escravizar o outro. Porque o governo não vai ajudar muito aquele que não tem condição de fala, aquele que não tem dinheiro, né? Então, esses países em que a situação, o governo é mais repressivo, é óbvio que a situação de escravidão, ela vai ser mais pesada, ela vai ser mais, vamos dizer assim, incisiva. Só para vocês terem uma ideia, na Coreia do Norte, de cada mil habitantes, 104 vivem em estado de escravidão. Quando eu digo escravidão, é escravidão mesmo, ou trabalhos análogos à escravidão. Já me pá, não imaginou? De cada mil, 104 pessoas, é muita gente. É muita gente. Por isso que eles acabam se matando, tendo um alto índice de suicídio. E os países desenvolvidos podem ser que eles tenham um programa efetivo contra a escravidão, mas o que acontece? Os países desenvolvidos, eles importam 350 bilhões de dólares de produtos que são de origem duvidosas, que são de origem que ninguém sabe muito bem como aquilo foi produzido, se as pessoas estão sendo respeitadas nos seus trabalhos, se elas estão ganhando pelos seus trabalhos, se elas estão ganhando um salário justo pelos seus trabalhos. E muitas vezes nós vimos que não, principalmente quando nós vimos essas reportagens, que as pessoas, que os escravos, eles colocam em roupa, um pedido de socorro dizendo que está em situação de perigo, que está em situação de escravidão. Então, essa coisa de escravidão, ela vai realmente ir para aqueles países mais pobres, onde eles conseguem a mão de obra, às vezes a centavos. Aquela roupa que você vai na grife, naquela loja de grife, naquela loja que ostenta, às vezes, na maioria das vezes, aquela peça, ela foi feita por uma pessoa em regime de escravidão, às vezes em um país na Ásia, ou um país próximo à Ásia, onde eles pagaram centavos para que a pessoa fizesse aquela roupa e acaba vendendo para você por 300, 500, 600 mil reais. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência na hora da nossa compra, que nós tenhamos consciência de pesquisar como é que aquele produto, ele chegou lá, de nos importarmos com as pessoas que fizeram algo que é para o nosso uso, que fizeram algo para nos deixar satisfeitos. Essas empresas, elas só vão parar quando nós, consumidores, eu e você, tomarmos consciência e tomarmos consciência do que cerca a produção daquilo que nós usufruímos, daquilo que nós usamos. Às vezes, como eu já disse, eles pagam 5 centavos por uma peça e vendem para você por 500 reais, 600 reais, só porque botou uma etiqueta lá. Eu mesmo, quando eu fui para São Paulo, eu conheci pessoas que trabalhavam produzindo roupas para algumas lojas, não vou citar aqui o nome, mas eram centavos que elas ganhavam por produção. Ou seja, elas tinham que trabalhar muito para produzir muito para que pudessem receber algum dinheiro. Então, vamos ter mais consciência. Você pode não estar escravizando ninguém, você pode não estar forçando ninguém a trabalhar para você, mas o que você compra, o que você gasta, acaba influenciando. Porque se ninguém comprar aquele material, é claro que o produtor, ele vai analisar a sua forma de gestão e ver o que está errado. Então, vamos, pelo menos, essa é a minha esperança. Então, vamos nos conscientizar, vamos parar e pensar um pouco sobre o nosso consumo, sobre como é produzido daquilo que nós consumimos. No Brasil, são 370 mil pessoas em regime de escravidão ou análogos à escravidão. Nós tivemos dois casos mais visíveis nos últimos tempos, que são esses dois. Ratinho, que é um cara, um homem que esbraveja, que acha que o trabalhador ganha pouco, que não sei o que, não sei o que, acaba fazendo uma coisa dessa. É a chamada hipocrisia. E a Riachuelo é uma empresa que eu não costumo comprar. Eu evito, ao máximo, comprar qualquer coisa na Riachuelo. Porque eu sei, depois dessas denúncias, que qualquer peça que eu comprar lá, ela vai vir carregada pela escravidão de uma pessoa. Então, eu evito, ao máximo, comprar nessa loja. Esse foi o artigo 4 da Declaração dos Direitos Humanos. Como vocês viram, tem mais a ver com nossos direitos como um todo, como uma nação, do que defender bandido. É um direito que me garante ser livre e te garante ser livre. Então, vamos continuar assistindo a esse quadro, porque tem muita coisa ainda que nós vamos analisar, que nós vamos conhecer, que nós vamos aprender juntos. Espero que você tenha gostado. Coloca um curtir aí. Compartilhe essa playlist. Compartilhe esse vídeo. Porque é um serviço de utilidade pública. Afinal, nós precisamos combater o desconhecimento, a ignorância, um grãozinho por vez. E eu tenho certeza que essa playlist, esse vídeo, ele é esse grãozinho. Ele vai ajudar alguém que não conhece os direitos humanos a mudar a visão e entender que não tem nada a ver com bandido. e sim que tem a ver com a defesa dos seus direitos como pessoas. Tá certo? Então, curte, compartilha, comenta, me diz o que você está achando. Enfim, faça parte. Não é inscrito no canal? Se inscreve. Ativa o sininho, porque assim que eu postar vídeo aqui, o YouTube já te manda uma notificação e você pode assistir rapidamente a esse vídeo. Tá certo? Muito obrigada por ter estado comigo. A presença de vocês nesse canal é de vital importância. Eu fico muito feliz quando vocês interagem comigo, quando vocês visualizam, curtem, comentam, compartilhem. Eu fico muito satisfeita porque eu sei que estou fazendo a minha parte para mudar um pouco a situação desse mundo. Tá certo? Muito obrigada. Mesmo, 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 mesmo. Até a próxima. Tchau! Tchau!